Esta jovem tem 15 anos e há 10 meses cumpre medida socioeducativa. A menina já se prepara para sair, diz que quer mudar de vida. Todo esse estímulo veio por meio do programa Jovem Aprendiz do Governo Federal, que oferece vários cursos. A aprendizagem profissional mostrou para a jovem que ela pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E assim, o desejo de se profissionalizar cresceu. Eu quero trabalhar, eu adoro mexer com cabelo, a área da beleza. Eu quero me aprofundar mais nessa área. A adolescente é amparada pela lei da aprendizagem, que foi criada para inserir o jovem no mercado de trabalho. Após a assinatura do contrato, ele tem direito a vários benefícios, como carteira assinada, bolsa salário, vale transporte, jornada de quatro horas e outras garantias. E não pode deixar de estudar. Nós temos um programa específico em parceria com o Ministério do Trabalho, que possibilitou a inclusão de 330 jovens. É feito um processo seletivo aqui pela divisão de profissionalização, considerando os critérios para a inclusão nos cursos, para a entrada nos cursos, que são, tem a partir do sexto ano do ensino fundamental, acima de 14 anos, por conta do programa Jovem Aprendiz, que é acima de 14 anos, está em cumprimento de medidas sócio-educativas, e tem interesse pelo curso. A lei determina que empresas com mais de sete empregados são obrigadas a reservar vagas entre 5% e 15% do quadro de trabalhadores para jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência sem limite de idade. Prevê também a aplicação de multa para o estabelecimento que não cumprir a cota. Existe, sim, todo um aparato voltado para o lado social e os auditores do trabalho têm essa missão de estar acompanhando. A gente sabe que não está fácil para as empresas e a gente sabe também que elas podem colher com esses frutos. É o famoso jogo do ganha-ganha. Ganham todos. Ganha a sociedade, ganha o jovem, ganha a empresa. Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho, de janeiro a abril deste ano, o país registrou mais de 143 mil novos contratos por meio do programa Jovem Aprendiz. Os setores que mais contrataram foram a indústria de transformação, comércio e reparos de veículos, além de serviços sociais e de saúde. A adolescente do início da reportagem está otimista depois que assinou a carteira de trabalho como jovem aprendiz. No ano futuro à frente eu pretendo cursar uma faculdade de Direito. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir. Obrigada.